Olá tubarões, meu nome é Eric, eu sou fundador da Beats Academy, que é uma empresa que faz transformação digital de outras empresas. Então a Beats Academy vai fazer a transformação digital de outras empresas, primeiro por meio de treinamentos para que as pessoas se conscientizem da necessidade dessa transformação digital e como atuar no ambiente digital. Então a gente vai entrar com a produção de software, caso seja necessário criar um produto digital, a gente ensina a colocar esse produto digital no mercado e aí por fim a gente consegue digitalizar o resto dos processos dessas empresas. E a ideia hoje é a gente pedir para vocês participarem dessa transformação digital conosco, trazendo um cheque de 1 milhão e 500 por aproximadamente 10% da nossa startup, o que resulta em um valuation de 14 milhões. E aí, vocês estão prontos para a transformação digital? Você teria algum case importante? Eu queria saber da materialização desse serviço, né? Vou falar o mais expressivo hoje, tá? Então é uma das grandes montadoras do Brasil. Então eles vendem, por exemplo, um produto que custa de 200 a 400 mil reais. Eles precisam de empresas que comprem esse produto. E aí, o que a gente fez? Fez uma jornada de digitalização dos maiores clientes dessa montadora. No final, isso gerou uma receita inesperada de 14 milhões para eles. Tá, mas tangibiliza para a gente. Eu acho que é isso, né? Assim, o que você fez nesse cliente? A gente fez os treinamentos... De quê? De vendas digitais, de criação dos produtos digitais. A gente auxilia eles, por exemplo, na criação de um produto, quer fazer um aplicativo, um site, etc. A gente já tem ali a metodologia, toda a tecnologia. E aí eles conseguem implementar isso lá dentro. Queria dizer que você está bem animado, né? Com o valuation desse, tá? Me dá aí alguns motivos para justificar esse valuation. Lógico. Até a questão do valuation, a gente ontem mesmo acabou fechando já com o primeiro investidor dessa rodada. Como é que foi esse fechar? O que você tem na mesa hoje? A carta de intenções. É o quê? Um MOU, um term sheet ou é um e-mail? É um term sheet. Tá. E aí a gente já tem... Isso já foi assinado? De valor? Já. Tá. 300 mil dentro dessa rodada. E você tem outras rodadas, você falou? Quanto que você está captando no total? Essa é a primeira rodada, 1 milhão e 500. É o total? É o total. Então o motivo desse valuation é por conta da geração de caixa que a gente é capaz de fazer. Já no primeiro mês a gente conseguiu 80 mil. Depois a gente chega em um ano e meio com 2 milhões de faturamento já histórico, né? Com uma média de 150 a 200 mil por mês. O que você vem buscar exatamente no Shark Tank? Qual é a sua dor? Qual é a tua necessidade? Porque você tem geração de caixa, você tem uma empresa que já trabalha no positivo no seu primeiro ano como startup. Isso é até bastante raro. Então o que você está precisando de nós aqui? Qual é a tua dor? Qual é a tua necessidade? É só caixa? É botar dinheiro pra dentro? Não, hoje o meu problema, o que que é? Eu tenho que limitar a minha carteira por causa de uma questão de governança financeira. Se eu pego muito desses clientes grandes, eles pagam em 60, 90 dias. Eu quebro. E aí eu preciso ter fluxo de caixa pra aguentar isso. Eu não consigo visualizar o futuro. Eu não consigo, porque hoje você está tirando pedido. Porque tem muita gente precisando disso. Essa é a minha leitura, tá? E eu não consigo imaginar, você não vendeu o futuro aqui. É, o futuro está... Você está muito no presente, muito no presente, sabe? E se controlando o crescimento, né? Então, por esse motivo de você não ter conseguido me mostrar um horizonte palpável, concreto, eu estou fora. Você falou de uma montadora. Uma montadora, ela já tem tudo isso que você está falando. Não ficou muito claro. Fora treinamento, o que mais? Eu, pelo que eu entendi, você é quase um one-stop-shop, né? A pessoa vai lá, você faz um diagnóstico. Mas isso tem uma perda de foco radical. E eu, como cliente, eu optaria por uma pessoa mais focada na minha necessidade, entendeu? No seu mercado. Sim, senhor. Porque o que eu estou entendendo é que eu estou jogando minha dor para você. Você vai customizar a dor para me atender. Isso, para mim, não me convence. Então, assim, por essa resposta que você me deu, tá? Eu estou fora. Quando você já trouxe aqui com uma negociação, começando, né? Com valuation desse tamanho. Então, por esse motivo, eu estou fora. Perfeito. Obrigado. Porque uma coisa me incomodou muito, né? Quando realmente eu te perguntei o que... Na verdade, o João te perguntou, né? Mas aí, quando você respondeu que é caixa, aí você me desvalorizou naquilo que eu acredito que é também o capital intelectual. Não que o financeiro não seja importante, é óbvio que é, né? Então, por conta disso tudo que eu disse, eu estou fora. Eu gosto de negócio onde eu consiga trabalhar, onde eu consiga colaborar. Eu não gosto de colocar simplesmente o dinheiro e ficar assistindo. É, lógico. Aí eu faço na bolsa, mais divertido. Então, por isso, eu quero te fazer uma proposta. Mas a gente vai ter que mexer nesse percentual. E eu quero saber se você está disposto. Estou disposto. Eu queria ouvir a sua proposta. Bom, para eu entrar, eu quero 25% por esse milhão e meio. Eu estou no B2B também. Então, são duas coisas que eu domino bastante. Tanto a questão de educação e tecnologia, quanto essa questão do B2B. Olha, eu gostaria muito de ter você conosco. Mas, infelizmente, 25% está muito acima do que a gente tinha combinado, nós como fundadores. O que vocês combinaram? Porque agora eu estou curioso. A gente combinou chegar até 14, no máximo. Então, vamos fazer o seguinte. A gente chega nos 20. Não tem como baixar. Colabora comigo, eu colaboro com você. E você não estaria disposta... Não, é. Eu estou numa situação bem saia justa aqui. Se você entrar com a gente, a gente consegue aprender muito contigo e você aportar também. Eu já estou valorizada. Eu quero saber você. Perfeito. A gente vai conseguir internacionalizar mais, que é algo que a gente já está fazendo. E a gente vai conseguir atender muito mais empresas. É, eu vou te cortar de novo. Eu quero saber o Eric. Me fala por que você... É o cara ideal. E por que eu deveria, nessa negociação agora, ceder para você? Tá. Bom, acho que todo esse histórico já mostrou que eu estou construindo um caminho muito certeiro em relação aonde eu quero chegar. A gente está 24 horas por dia na empresa. A gente está todo mundo ali batalhando para fazer as coisas acontecerem. No dia 19 de março, no ano passado, por exemplo, a gente achou, bom, ferrou, empresa nova, a gente vai quebrar. Chamamos uma psicóloga para tratar todos os sentimentos ali. A gente virou ali no dia seguinte tudo para o online e a gente conseguiu mostrar que é resiliente e consegue gerar resultado a um custo baixo. Então, com você no time, a gente vai conseguir ir muito além disso. Tá bom, Eric. Você me convenceu. Fechou? Obrigado. Obrigado, viu, pessoal? Boa sorte. É isso aí, meu. Obrigado. Parabéns, velho. Parabéns. Conseguimos. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom de negociar, vai defender o meu dinheiro isso é ótimo. Gente, empreender é uma arte mesmo, né? Uma das maiores dores do crescimento da empresa é o aumento dos gastos para fazer a expansão dos negócios. Mas, uma das formas para equilibrar o fluxo de caixa é justamente a economia na hora das compras. Quando a gente consegue achar o que precisa, com prazo para pagamento e preço bom, quem não fica feliz? E todas as soluções estão na Americanas Empresas, o parceiro que oferece análise de crédito, prazo de pagamento e preços super competitivos com tudo que a sua empresa precisa. Agora e para o futuro. Antes de passar para o próximo vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixe aqui o seu like.